Oiê, meu nome é Amanda, essa daqui é a Jade, ela é xodosinho na casa. Além dela, eu tenho mais dois cachorros, tenho um schnauzer, um budoque francês e também um gato. E a Jade, ela é a pentelinha, ela fica pentelhando muito os outros dois, adora latir quando chega gente. Só que ao mesmo tempo ela é muito preguiçosa, ela tá o tempo todo dormindo, cochilando, pescando. Então o que ela mais ama é a hora que eu chego em casa, sento no sofá, ela vem pedir colo, ela adora colo. E hoje eu tô aqui, recebi essa coleira com essa estampa, muito fofa, já dei uma olhadinha nos outros e eu vi que todas as estampas são incríveis, super criativas, coloridas. E eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. As coleiras Grafox foram desenvolvidas com a segurança em primeiro lugar. Então todo o material utilizado na sua confecção é antialérgico para evitar qualquer tipo de alergia nos seus animais. No total são sete estampas que você pode conferir em nosso site www.grafox.com.br E aí